Olha, o sinal fechou e começa aí o show, que dura menos de um minuto com os artistas Val e Gabi. Bom, tá aqui Val. Val e Gabi, né? O Val que já tem uma história aqui em Lago da Pedra, como artista de rua. Val, como é que é ser artista de rua? Acredito que ser artista de rua é vivenciar a sua própria vida da maneira que você quer, viver a sua vida da maneira que você quer. Ir pra onde você quiser, apresentar o seu espetáculo onde você quiser e ter a liberdade de fazer o que você quiser, onde você quiser. Ir pra onde você quiser. Eu acho que é isso ser artista de rua. Você ter a liberdade de você se locomover pra qualquer parte e saber que onde você chegar, você vai ter um público e um palco e um lugar pra fazer um espetáculo. Porque a gente vive assim, fazendo espetáculos em cada esquina da cidade, em cada bazinho, no semáforo, que o semáforo também é o nosso palco. O nosso show acontece aqui muitas vezes. E é isso, acho que é bastante pela liberdade de fato de poder me locomover da forma que eu quero e fazendo o que eu amo, né? Que é malabares, artesanato, porque eu também sou artesão e há três anos sou malabarista. Agora, existe, Val, alguma discriminação em relação a isso? Toda a discriminação que você puder imaginar existe em relação a isso. Dizem que eu sou vagabundo, que eu não quero trabalhar, que... Ah, de um tudo, de um tudo. Agora, Val, você iniciou aqui em Lago da Pedra e também em Caxias, como você mesmo falou, viaja aí o Brasil todo, o mundo. E em Caxias você conheceu aí a sua amada, que é a Gabi, que tá aqui do lado, né? É isso aí, lá em Caxias eu conheci ela há três anos atrás, fui e continuei viajando. Quando eu voltei para Caxias há dois anos, quase dois anos, a gente se reencontrou de novo e resolvemos ficar juntos aí. E tamo juntos já há quase dois anos. Tá certo, Gabi. E aí, vocês se conheceram lá, ele foi pra lá, você viu ele jogar esses negócios pra cima aí? Como foi que deu esse encanto aí? Quando eu conheci ele no começo, ele fazia artesanato, né? Aí depois ele foi fazendo malabarismo e tal, aos poucos aí eu me apaixonei por ele, né? A gente foi conversando, aí a conexão aconteceu. Agora ele falou que é uma profissão, né? Que existe discriminações, né? E eu pergunto pra ti e os seus pais, como foi que aceitaram essa sua paixão por ele e tá hoje aqui acompanhando ele aí pelo mundo? Ah, no começo foi difícil, né? Eles não entenderam muito bem o que eu tava querendo. Mas, aos poucos, aí eles vão entendendo, né? O que eu quero de verdade. E você já tá aí agora também, aí seguindo, é mesmo? Já tô aí na arte e tô amando. Eu amo fazer arte. Agora é viajar. É, viajar e conhecer. É muito massa. Conhecer novas pessoas, novos lugares. E é isso. Agora, Val, é difícil mexer com essas facas? Não tem perigo de acontecer algum incidente aí? Ah, sim. Já fazem três anos que eu trabalho com facões também. E acontece de você se cortar algumas vezes, mas elas não cortam, pra deixar bem claro. Nem tem ponta e nem tem gume. Mas, às vezes, machuca. Bate assim no braço, na cabeça, no olho, às vezes. Agora, Val, mais uma pergunta. Porque vocês vivem disso, de fazer esse espetáculo aí, como você mesmo falou. Que é um espetáculo no palco, né? Que é o semáforo, bares, enfim. A rua de palco. A gente ganha alguma coisa? Ganha algum lucro? Como é que é isso aí? Como é que é a renda de vocês? Assim, eu acredito que dá pra sobreviver. A gente sobrevive bem. A gente faz o que a gente quer. A gente compra nossas passagens e vamos pra onde a gente quer. A gente se alimenta bem. E fazemos tudo o que a gente quer, na verdade. Até dá pra guardar dinheiro também. Como é que você vê aqui o trabalho de rua desses artistas aí? É muito bonito e glorioso. Ganhar seu dinheiro com dignidade. Quem puder ajudar, pode ajudar, meu amigo. Mas é bom, né? Os caras... Isso. É... Se estressar, né? O cara vem até estressado ver os caras fazendo um trabalho, né? Tem um estressado aqui atrás, o bucinando, né? Isso. Tá bom, obrigado. É muito importante, né? É bonito o trabalho que eles fazem, né? E a gente vê isso espalhado por todo o Brasil. Então, o Lago da Pedra também precisa desse tipo de atrações. Que sempre... É um local que o povo fica parado sem saber o que fazer. Eu fico pelo menos distraído assistindo isso aí. Fico estressado igual a uma pessoa que... É verdade. Valeu, Mário. Bom, e agora? O que é que se espera aí, digamos assim, do futuro? Porque vocês dois ainda são jovens, né? Os dois aqui são jovens. Na verdade, a gente tá com um plano já que a gente vai comprar uma Kombi. Que é pra montar um motorhome e viajar o Brasil. Quem sabe aí é de toda a América do Sul. Quem sabe é a Europa. E conquistar o mundo. De fato, esse é o meu sonho. Eu quero conquistar o mundo. Que é por isso que eu virei artista de rua. Porque eu quero conhecer todas as praças. Eu quero falar com toda a gente. Eu quero... Vivenciar várias culturas diferentes. E não só a cultura do lugar onde eu estou. Mas de todos os lugares que eu puder estar. É isso que eu quero, de fato. Agora, mais uma pergunta. É difícil, por exemplo, eu, aprender a mexer com isso, a rodar essas coisas? Eu acredito que você treinar durante um mês, dois meses, quem sabe até três, com muita dedicação, você já consegue fazer alguma coisa já. Mesmo que corte um pouco do cabelo, da unha. Justamente. Mesmo que corte um pouco do cabelo, vai machucar um pouco as mãos. Mas depois acostuma já era. Então agora vamos ver aí vocês aí se apresentando aqui. Vamos ver se o povo público aqui de Lago da Pedra, né, presenciam vocês aí, aceitam e deram gratificações. E gostam, é verdade. Bora lá, a gente vai entrar porque fechou o semáforo e quando o semáforo fecha, é sinal verde para o show. Bora lá.